Vamos ler Gálatas 6. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examina os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instruiu. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidades, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Amados, essa passagem, ela é muito forte, ela é muito rica. Ela tem conhecimentos aqui para a gente ficar falando por semanas, somente desse texto que nós lemos, Gálatas, do 1 ao 10. A palavra de Deus é, como a gente sempre fala, ela é preciosa, valiosa. Não tem nada que se compare com tanta riqueza que Jesus deixou para a gente através das sagradas escrituras. Porque é muito fácil falar de amor, falar de cuidar, mas muitas vezes é mais fácil julgar, mais fácil condenar, mais fácil atirar pedras, né? Do que realmente chegar para alguém que esteja precisando e ajudar. E muitas vezes, eu tenho batido bastante nessa tecla, porque o Senhor tem falado muito isso comigo. Dentro das igrejas, amados, o amor está se esfriando a cada dia que passa. Antigamente, a gente via isso, a falta de amor, né? Lá fora, no mundo, com as pessoas no mundo. Mas hoje não, hoje você vê essa falta de amor, de cuidado, dentro das igrejas. Não adianta, meus amores, não adianta. Eu, eu me coloco nisso também. Eu, ou qualquer outra pessoa que seja. Amor de boca para fora, não é amor, né? Amor, a gente sabe quando é amor, quando existe atitudes. Atitudes, atitude é amor. Se não tem atitude, não tem amor. E eu vejo muitas coisas acontecendo. Como eu falei para vocês, né? Sempre bato nessa tecla. Até porque sempre tem pessoas novas chegando aqui no canal. Talvez você assista todos os meus vídeos. Já tenha escutado falar isso algumas vezes. Mas entenda que tem pessoas que estão chegando aqui hoje, pela primeira vez. Então, eu sempre falo sobre isso. Não adianta eu, você, se preocupar, só se preocupar com quem está lá fora. Se a gente não cuidar de quem está perto da gente. Quem está ali com a gente. Porque às vezes quem está ali perto de você, na tua igreja, às vezes senta do teu lado, na igreja. Está passando por problemas seríssimos. E você não consegue ver. Você não consegue enxergar. Ou às vezes, pior de tudo, é quando você vê, você enxerga e você finge que não viu. Você faz igual aquele samaritano, como a gente fez no vídeo anterior, e o levita. Eles viram, eles viram, eles viram o sacerdote e o levita. Corrigindo. O sacerdote e o levita. Eles viram o samaritano lá. O samaritano não. É o homem lá, todo estrabelhado lá, ferido, ensanguentado, ferido. Eles viram que aquele homem precisava de ajuda. Eles viram, mas eles fingiram que não viram, foram embora. E eram religiosos, né? Hoje o que a gente tem visto nas igrejas são religiosos. Isso tem muito. Qualquer igreja que você for, evangélica, católica, pode ter certeza que religiosos você vai encontrar em todos os cantos que você for. Mas, pessoas da fé, nascidas de Deus, que tem o amor de Cristo dentro dele e dela, aí é outra história. Existem pessoas assim? Claro que existem. Claro que existem. Lógico que existem. Graças a Deus que existem. Mas, uma grande parte dos que estão hoje dentro das igrejas, eu estou dizendo hoje, não estou dizendo há 10 anos, 20, 50 anos atrás, não. Estou dizendo hoje, há tempo atual. A maioria se tornaram pessoas religiosas. E aqui fala que nós devemos, olha aqui no 2, preste atenção, leve os fardos pesados um dos outros e assim cumpra a lei de Cristo. Olha, isso é muito forte. Outra coisa também que eu quero ler aqui no 7, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o espírito do espírito, colherá a vida eterna. Amados, o que mais nós vemos hoje são pessoas zombando de Deus, zombando da obra de Deus, zombando dos ministérios, zombando do agir de Deus, né? O que mais vemos são isso. O que mais vemos é isso. O que nós mais vemos é isso. Pessoas debochando do apocalipse, debochando da salvação, debochando de Cristo. Alguns anos atrás, naquela festa da carne, teve uma cena lamentável, tenebrosa, suja, nojenta. Essas são as palavras mais simpáticas que eu consigo encontrar. Onde, não sei qual o nome daquela escola, não sei, não quero saber. Mas uma escola que colocava um demônio lá, humilhando o Jesus deles lá. Porque o Jesus, o nosso Jesus, não é aquele. Mas o Jesus deles lá, mas mesmo assim sendo uma falta de... Querendo atingir o nosso Jesus, querendo falar da nossa fé. E vocês viram que depois daquilo ali, ficou dois anos sem carnaval. Dois anos e veio aquela praga que infelizmente ceifou a vida de tantas pessoas. Aquilo ali foi uma zombaria de Cristo. E Deus, ele é muito misericordioso. Amados, como ele é misericordioso? Porque ele vê tudo isso acontecer. E ele não acabou ainda com esse mundo que a gente vive. Vocês já pararam pra pensar? Que amor é esse? Sabe por que ele ainda não acabou? Sabe por que ainda? Porque ainda existem pessoas que precisam ser salvas. Ele é tão misericordioso que ele quer salvar muitos desses que hoje ainda zombam dele. Hoje muitos desses que ignoram ele, que falam mal dele, que desplezam ele. Mas tem muitos ali que o Senhor quer. Então ele conta comigo, conta com você que está ouvindo esse áudio, pra poder ajudar a resgatar essas pessoas. Ai, André, eu não tenho tempo, não posso evangelizar na rua. Eu também, meus amados. Eu também. Eu já fiz muito isso. Como era bom. Eu vou falar pra vocês de todo o coração como era bom evangelizar e nas portas das pessoas e nas comunidades. Eu fui muito à comunidade. Comunidade mesmo. Comunidade. Comunidade violentas até. Mas era tão bom. Porque as pessoas ali recebiam a gente com tanto carinho, né? Sempre fomos muito bem recebidos. Graças a Deus. Deus sempre nos guardou. Eu e meus irmãos e irmãs da fé. Que íamos juntos, né? Que sempre, quando você vai nesses trabalhos, você não pode ir sozinho. Você tem que ir com um grupo. E era sempre muito bom. As pessoas gostavam demais. E a gente fazia núcleos. Era maravilhoso. Só que hoje eu não posso mais. Se o meu trabalho não me permite o horário que eu chego em casa, eu chego tão cansada. Que eu não tenho vontade mais de fazer nada. Só tomar banho, jantar e dormir e pro outro dia trabalhar. Mas todo o tempinho que eu tenho, eu venho aqui. Gravo. Falo. Evangelizo. Essa é a forma que Deus hoje me usa. Pra evangelizar. E Ele pode usar você da mesma forma. Ai, Andrei, mas eu tenho vergonha de falar. Eu tenho vergonha de gravar um vídeo. Você não precisa gravar um vídeo se você tem vergonha. Mas na internet, são milhares, milhões de mensagens falando do amor de Cristo, falando de salvação. Você compartilha com as pessoas que você ama. Compartilha com seus irmãos da fé. Compartilha com as pessoas que ainda estão no mundo, que precisam conhecer a verdade. É uma forma de evangelizar. Porque as pessoas dizem tudo que é ser religioso. Tipo assim, não, você só evangeliza se você for pra rua. Aí você tá evangelizando. Porque você bateu na porta da fulana, você subiu o morro, você desceu o morro, você ficou no meio da rua, falando pras pessoas colocarem o nome no caderno. Isso é evangelizar, sim, é bonito, sim, com certeza. Agrada a Deus, sim. Mas você pode ter certeza. Se você fizer como eu estou fazendo, falar de Cristo através da internet, ou você gravando mesmo, ou você compartilhando vídeos na internet, o que não falta é isso. Você está evangelizando da mesma forma. E eu digo mais, aqui na internet, você consegue alcançar mais pessoas, mais rápido, muito mais rápido. A evangelização na internet é uma forma muito potente. Uma forma, assim, muito boa. Aqui no meu canal, como, infelizmente, né, como eu até comentei essa semana, é, e acontece isso muito mesmo. Como eu falei pra vocês, o amor de quase tudo se esfriará, né, como tá na palavra do Senhor. É, os meus vídeos, a maioria das pessoas que eu compartilho, que me conhece mesmo, inclusive pessoas da minha igreja, alguns vão estar escutando esse álcool até agora, então vai escutar. Eu não tenho que esconder nada de ninguém. Eu sou sincera, eu sou verdadeira, graças a Deus. A maioria, amados, a maioria eu acho que nem ouve. E se ouve, ou compartilhar nada, ou compartilhar não, não compartilha. Não compartilha, só pra você ter ideia, na minha igreja, na minha igreja, que são várias pessoas, eu tenho certeza de duas pessoas só, duas pessoas que ouvem, comentam e compartilha também com outras pessoas, com outras vidas. Uma delas compartilhou um vídeo por uma senhora que estava já em estado de terminal de câncer, né, e ela compartilhou uma mensagem muito forte que eu passei, né, que Deus usou pra passar. E essa senhora, mesmo nos últimos dias de vida dela, ela viu aquele vídeo e ela ficou maravilhada, ela ficou feliz, ela se encheu de força. O Senhor já estava pra recolhê-la, mas aquela palavra entrou no coração dela, encheu ela de alegria, entendeu? Então, isso que eu falo pra vocês, temos que evangelizar. Se você pode ir pra rua, vá pra rua evangelizar. Se você não pode, pode, use a internet, mas não fique calado, que você não pode ficar calado. Então, amados, a mensagem é essa. Temos que ajudar um aos outros, ajudar, se alguém está no erro, está no pecado, não jogue pedra nessa pessoa, como está escrito ali, ó. Irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Ele deixa ali que nós temos que ajudar, mas também temos que vigiar. Porque da mesma forma que uma pessoa erra, qualquer um de nós podemos errar. Por isso que a gente sempre tem que estar conectado com Deus, ok? Então, amados, quem puder compartilhar essa mensagem, com pessoas que já são da fé, ou com pessoas que ainda estão lá fora, compartilhe, tá bom? Que Deus abençoe a todos e a gente se encontra nos próximos vídeos. Tchau, tchau.